Fala galera, bem-vindo ao canal com mais um vídeo, estou aqui com mais um GTA V e vocês estão vendo aqui Estamos aqui na nossa garagem Toma ele e Toma com os 6 carros que lançaram agora No cassino E eu vou levar o próximo para... Esse é Winning Easy Sport Eu prometi que ia fazer um teste aqui Eu quero fazer um teste aqui Eu vou botar esse carro de volta na garagem Eu quero ver se o carro... Eu nem vou sair com o carro Ah lá, ele voltou O estacionamento do cassino é uma vaga temporária Não é uma vaga definitiva A gente pode parar o carro que automaticamente ele volta para o nosso... Para o nosso... O que eu posso dizer? O que eu posso dizer? Volto para a nossa garagem original Será que eu posso... Aquelas corridas do... Será que eles vão liberar para fazer com esse carro aqui também? Porque ele não deixa de ser Winning Easy Só que ele é uma versão mais... Justamente dá uma versão mais... Aí é um Spectacular Masica que ele vai precisar... Uma formaagerada É uma estacionamento É legal Umride Aí ele aterrissou direitinho Ainda não capotou Eu sempre tenho que consertar o carro MLS Para-choques Deixa eu fazer uma coisa aqui primeiro Depois eu até vejo isso aqui Vamos direto pra pintura Cor primária Por exemplo, se eu tivesse posto todos em azul Teria sido mais fácil até depois Até pra conseguir Olha lá, tá vendo Anime mostra todas as partes em branco Não, quero esse azul Cor interna Deixando essa cor mesmo que não tem problema Vamos voltar para os para-choques Deixa eu ver Deixa eu ver a secundária Que dá um, olha lá, dá um chão maneiro no para-choque Para o difusor primário Agora não dá pra ver A secundária já dá uma Apesar de que também não vai aparecer muito Então não tem problema Esse acupamento dele é original Pequenininho Grande Titânio Titânio Ares Fashion Titânio Pô, cara Lateral Nossa Seis Esse aqui ficou maneiro Deixa eu ver se aqui Titânio Aqui Olha lá Falei que ia ficar Grade do radiador Capô Tá Quero que esse fosse pintado Essa saída de ar Ah, ficou bom A gente não pode abusar muito também não Deixa esse Estampa Vamos lá A lista preta Com essa cor Fica Invisível, né Soldados Espaciais Checov Checov Sprunt Sprunt Extreme Cara, eu fiz a pintura toda aqui Mas é tipo assim Pô, essas estampas Estão bem feitas Se eu não Eu poder Poderam botar uma lista branca Poderam botar uma lista branca Poderia ficar três cores Vai ficar Podia Podia ter a lista E você podia Escolher o tom Seria uma coisa interessante Seria uma coisa interessante Uma coisa para o que você está a pensar Está aí, né Está com o scoop de carbono Primária Secundária Está... Desculpa Mostra dessa aqui Essa baixinha Isso aqui Ficou maneiro Que essa parte do fundo Ele fica Cara, gost... Sinceramente Apesar de não ser muito A cara desse carro aqui Mas esse Aerofola aqui Ele ficou muito mais Não é que Não é que não seja a cara, né Mas o O cara Desenvolveu esse carro Aerofola Não é que ele Ele ficou melhor Do que os outros Deixa eu dizer Primária Suspensão de competição Transmissão potente É óbvio Que é turbo Uma L off-road E vamos dar a saída 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 além de também Claro, mas o carro Tem o carro Bem, vamos dar a saída Que você odeie Não, não Sim Agora Eu posso dar uma Para o da E Esra Olha que legal Já recaminho aqui já de Nossa Ai, mas o carro é bom, esse carrinho é rápido, hein Dá mais uma olhadinha, uma última olhada nele aqui O carro é legal, eu achei o carro bonito Foram dois off-roads Galera, eu vou ficando por aqui, se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal Até a próxima, com mais vídeo, valeu